Vai, vou acordar, o que quer dizer? Vamos acordar! Comércio! É a hora da gente gritar, opa! Brincar de pique esconde, de cora e de pique, tá, 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 tá! Essa brincadeira também teve que bater na bolha minha, pra quem vai dar de pular! André Zé! Fala, filho! Sabe com a brincadeira que eu mais gosto? É claro que não! Aquela brincadeira de beijar! Essa! Essa! Não! Essa! Não! Essa! Já falei que não! Essa! Não! Essa! É! Até que enfim, Xará! Pera, uva, maçã ou salada mista? Salada mista! Beija! Beija! Uh! Brincadeira de criança! Como é bom! Como é bom! Guarda ainda na lembrança! Como é bom! Como é bom! Faz amor e esperança! Como é bom! Como é bom! Bom é ser feliz com o coleção! Brincadeira de criança! Como é bom! Como é bom! Guarda ainda na lembrança! Como é bom! Como é bom! Mais amor e esperança! Como é bom! Como é bom! Bom é ser feliz com o coleção! Vamos juntinho, então! Agora, a criança, na hora da gente brincar! Opa! Brincadeira de esposa! Brincadeira de escola! 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 Essa, não, 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 essa, eu já falei que não, essa, é, até que fim, chora pra beijar, hein, perô, vou maçã ou salada mista? Salada mista, beija, beija, brincadeira de criança, proveco, proveco, guarda a minha, Quando é bom, quando é bom, faz amor e esperança, como é bom, quando é bom, com o amor e esperança, como 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 é bom, com o amor Brincadeira de criança, como é bom, como é bom Pra praíta da lembrança, como é bom, como é bom Faz amor e esperança, como é bom, como é bom Bom é ser feliz com conexão Brincadeira de criança, como é bom